Olha só, que os eleitores de Bolsonaro estejam pessimistas com a economia a partir daqui é previsível, né? Agora, o curioso é você ver que mesmo os eleitores do Lula, depois que o Lula ganhou a eleição, eles passaram a se sentir mais pessimistas com relação à economia. Mas não foi nele que vocês votaram? Vocês sabiam que ele ia piorar a economia? Como é que fica isso? Votaram no Lula esperando que o Bolsonaro ganhasse? Vamos entender esse negócio porque realmente é um simônimo aí de problemas, né? O cheiro de problemas que a gente está vendo aí no ar, né? Essa notícia foi sugerida por Helena, Sindicato do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, está aqui no Terra Brasil a notícia. Até petistas estão mais pessimistas com o futuro da economia. E a pesquisa que ele está falando aqui é essa pesquisa aqui que o Felipe Nunes da Genial Caeste fez, né? Então está aqui, ó. Nos próximos 12 meses, qual é a sua expectativa com relação à economia, né? Então você vê aqui os eleitores de Bolsonaro, você espera, né? O pessoal estava otimista porque estava todo mundo achando que Bolsonaro ia ganhar. E Bolsonaro tem feito uma boa condução econômica. Então, beleza, estava vindo aqui, aí teve aqui 30 de outubro, segundo turno, e logo em seguida, quando fizeram a pesquisa agora, deu uma queda abrupta, né? Porque, lógico, agora a gente sabe que foi pro saco, né? Vai ser o Lula, né? O Haddad vai ser o ministro da economia, né? Todo mundo sabia que o Lula ia fazer merda. Mas o que surpreende nesse gráfico aqui não são os eleitores de Bolsonaro. Isso aqui era meio que esperado que acontecesse com os eleitores de Bolsonaro, né? Agora, olha aqui os eleitores do Lula. O Lula, os eleitores do Lula, achavam, 76% deles, achavam que ia melhorar a economia ano que vem. Ótimo, né? Imagino que eles achavam que ia melhorar, porque eles achavam que o Lula ia ganhar, né? Eles estavam votando no Lula, né? Eles queriam que o Lula ganhasse. E depois da eleição aqui, caiu pra 66. O número que acha que vai piorar subiu de 6 pra 13. Como é que pode? Até os eleitores do Lula estão achando que a economia vai piorar, que o Lula vai ser pior pro Brasil, né? O curioso é isso, né? Ele fala que essa mudança abrupta de expectativa foi produzida pelos eleitores derrotados, que estavam otimistas com a possibilidade de Bolsonaro continuar à frente do governo federal. Mas, não, peraí. Essa explicação que ele deu aqui explica esse gráfico aqui. Beleza, esse gráfico realmente as pessoas estão mais pessimistas. Mas e o gráfico do Lula? O Lula tá dizendo que realmente até os eleitores do Lula estão receosos da economia agora. O pessoal já percebeu. Já tá fazendo o L, né? Faz o L aí, meu amigo. Agora não tem jeito. Agora vai ser o Lula mesmo, né? Aí, eles contornaram botando uma outra notícia aqui, dizendo que... Ah, o cafezinho aqui, dizendo que... Essa pesquisa mesmo. Que 93% dos brasileiros torcem pra que Lula faça um bom governo. Não, isso aí é óbvio, né? Eu também torço pra que Lula faça um bom governo. Eu tô aqui, caramba. Se o Lula fizer um mau governo, a gente vai se fuder. Então, torcer pra ele fazer um bom governo, eu torço também. Mas, infelizmente, a verdade é que os sinais não são bons, não, tá? Já começou com a PEC da gastança, que a gente sabe que vai causar inflação, que vai causar dor de cabeça, que vai causar o que sempre causa esse tipo de coisa. Um monte de dinheiro sendo colocado na mão de amigos do governo, irrigando os cantões da corrupção do governo brasileiro. É o absurdo de fazer uma PEC de 140 bilhões de reais pra uma coisa que só precisava de 50 bilhões. E, de forma questionável, mesmo aí isso não era muito necessário, né? Então, realmente é algo crítico o que vai acontecer a partir do ano que vem. Isso sem contar que o cenário exterior também não tá muito bom, né? Até aqui a gente não viu nenhuma grande quebra, nenhum grande problema na economia. Mas a gente sabe que a situação nos Estados Unidos não está boa, a gente sabe que a situação na China não tá boa. Uma hora vai chegar a conta daquele quantitative easing, né? Daquela injeção de dinheiro que o pessoal fez no mercado, e a economia no mundo todo vai cair. E aí, esse é o problema, porque com o Bolsonaro, o Brasil podia se dizer, pelo menos assim, olha só, a gente tá com um mínimo, um estado pequeno, estamos gastando pouco, estamos economizando, então a gente tá numa posição melhor que os outros governos do mundo para sobreviver a uma eventual crise mundial. Com o governo do Lula agora, meu amigo, não vai ter essa não. Ninguém vai levar a sério esse governo. Quando começar a quebradeira lá fora, a primeira coisa que os investidores vão fazer vai ser tirar dinheiro do Brasil, tirar tudo que puderem. E aí, meu amigo, vai ser mais um problema, mais uma grande crise aqui no Brasil, né? E eu falei sobre isso, eu falei pra vocês que tem uma crise vindo aí pro início de 2023, deve ter uma crise grande, mundial, mas que com o Bolsonaro o Brasil tava relativamente protegido, justamente porque o governo tá pequeno, tá enxuto, gastando pouco e teria uma melhor possibilidade de navegar nessa crise aí. Agora, realmente, a situação não é boa, né? E, enfim, eu continuo torcendo pra dar certo, tá, gente? Eu não tô torcendo pro governo Lula dar errado, não. Eu quero que dê certo, pô, tô aqui no Brasil, mas, sinceramente, eu não levo muito a sério, não. Olha só, o principal indicado pro Ministério da Economia, não foi confirmado ainda, mas todo mundo, já tá mais do que claro pra todo mundo que vai ser ele o ministro da Economia, o Haddad, falou que precisamos de ter arcabouço fiscal, para ter o arcabouço fiscal precisamos da reforma tributária. O que ele tá dizendo? O que é arcabouço fiscal? É o teto fiscal. Pra definir o limite de gastos do governo, a gente precisa ter uma reforma tributária. O que ele tá dizendo aqui? Ah, exato, ele precisa cobrar mais imposto. O governo tem que gastar mais, então tem que cobrar mais imposto do brasileiro. Então, meu amigo, pode se preparar aí. Não apenas a gente vai ter inflação, subida de valor de mercadoria, vamos ter uma crise econômica grande, como também, além de tudo isso, você vai ter que pagar mais imposto, tá? Dá um jeito de acordar cedinho pra trabalhar, pra fazer o L e ajudar o Lula a fazer o governo dele ser positivo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.